Eu quis você e me perdi, você não me ama sentir, não acredito, Nem vou julgar, você sou eu que bom e quis me provocar, Quis dar uma volta por todo mundo, mas não é bem assim que as coisas são, Se eu me perdi, sim, é só traição, Tá pescando o tempo e vê se alguém me quer, Que mentira é fácil demais, mentira é fácil demais, mentira é fácil demais, mentira é fácil demais, Tua indecência não serve mais, Tão recadente e tanto faz Quais são as regras que ficou, O seu civismo, essa circunção, Volta pro escoto, vem me ver se alguém me quer, O que ligou a esse morrer pinto da estação passada, Exorção e droga demais, Todos já sabem o que você faz, Teu perfume barato, teus truques donais, Mas você acabou ficando pra trás, Porque mentira é fácil demais, Mentira é fácil demais, Mentira é fácil demais, Mentira é fácil demais, Ah, não, não, não. A volta pro escoto, Bebê vê se alguém me quer, Amém.